Apoquete! No momento a gente volta Sinto o único que nem do ? Vem a ser você Vem schon gamesthere! Vem, vou aqui, me dê Venho agora, palma ficha O língua de sedã Deixa que eu acercer É coração Mas não me muderia Obrigado senhor Quando você vai precisar De em mim Eu, rapinho, eu atraso a mim Eu vim embora, colhefes, alívio De saudade de cabeça, vida Eu vou sofrer, mas só vou pegar Mas só você vai precisar de mim Pra te tirar o fundo de esposa Eu sei Eu conheço o seu rapê Imagina essa limão Eu não tô feliz Eu não tô feliz Assim está enganando quem Tá tudo fora do meu mar Não amei pra gente força Tudo, tudo, tudo Em desigualdade Eu, a quem doer Eu, a quem doer Vem me embora como eu fiz Eu me invadi Sou anjo de cabeça, querida Bebo suprima, sou poder, vem Mas já você vai ter esse santo Eu, a quem doer 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 Sou anjo de cabeça, querida Eu, a quem doer 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 Talvez você tem razão que eu perdoe Mas só você vai precisar De se gerar o ponto de luz Isso aí Porque quem tem um Deus maravilhoso nesse meu Senhor Jesus